Antes da gente começar, eu preciso ser claro em dois aspectos com vocês. Primeiro que esse vídeo vai ter spoiler, e o segundo é que esse estilo de vídeo não necessariamente eu precisará ter zerado o jogo, pois eu simplesmente estou tentando mostrar um jogo pra vocês, recomendar um jogo pra vocês. Então não vai ser aquela review full, detalhada ou absurda. Alguns jogos sim, alguns jogos já vou ter terminado, outros jogos simplesmente não. Outros jogos simplesmente vou jogar um pouco e vou recomendar, beleza? É nóis. Pois bem, quando a gente fala de Action RPG do PS1, qual o primeiro jogo que vem à sua cabeça? Legend of Mana? Alundra? Pois bem, hoje eu vou mostrar pra vocês um jogo tão obscuro que eu tenho certeza que você não conhece. Então rapaziada, a gente vai falar de um jogo chamado Brave Proof. Pra quem não sabe, que eu creio que muita gente não sabe, é um Action RPG de PS1, que foi lançado pela Data West, e que infelizmente só ficou no Japão. Mas recebeu um patch de tradução esse ano, no começo de 2020. Brave Proof no geral é um jogo bastante simples, tanto em enredo ou jogabilidade. Principalmente pra aqueles que já jogaram os Action RPGs da época. A principal diferença em gameplay, que a gente pode notar, é o sistema de level. Você sobe de nível no Brave Proof, como qualquer outro JRPG. Ou seja, matar os monstros realmente importa agora, não é como no Alundra, por exemplo. Além das lojas venderem peças de equipamento que irão aumentar nossos status, itens consumíveis, etc. O resumo do enredo basicamente é assim. A gente controla um personagem chamado Ars. A gente faz parte de um grupo de exploradores, barra gang, conhecidos como Wild Things. E nosso objetivo é encontrar um artefato chamado Black Crystal. Pois, de acordo com uma lenda lá, tal artefato garante qualquer desejo ao seu usuário. Tipo uma Dragon Ball mesmo. O objetivo dos Wild Fangs, e do seu líder Fang, é usar o cristal pra trazer paz ao mundo. Fang é o pai da China, melhor amiga do Ars, que anda pra lá e pra cá com a gente desde sempre. Porém, depois de alguns eventos específicos que acontecem, que eu não vou falar pra anular spoiler. O Ars sai em busca da China, que foi em busca desse Black Crystal lá. Já que a sua localização foi descoberta pelos Wild Fangs. E assim começa a nossa aventura. O jogo é bastante divertido em seus sistemas de combate e exploração. É de fato um jogo tão bom quanto Alundra, Ys, algum Zelda. Ou até aquele Beyond Oasis, lá do Gêneros. Tipo, tu pode dar dash e dar aquele famoso double tap no D-pad pra segurar a corrida, sabe? Quase igual no Alundra mesmo. É difícil não falar de Alundra enquanto a gente fala de Brave Proof, pois os jogos são muito parecidos em seus aspectos. Enfim, a história, no geral, é bem simples e clichê. Porém, a forma que o jogo desenvolve toda a trama principal é extremamente leve e consegue te prender. Graças ao leve tom cômico que o jogo usa pra te fazer fluir pela história tranquilamente. Um dos problemas que me vem na cabeça agora relacionado ao Brave Proof é o seguinte. Enquanto eu jogava, eu pude perceber a repetitividade absurda dos cenários e dos inimigos. As danças são relativamente longas. A gente pode explorar bastante, tem vários passagens secretas, etc. Porém, o tiro 7 é bastante repetitivo. E os inimigos também. E já que a gente ganha realmente XP ou derrotar os inimigos, você, de certa forma, deve matar todos eles pra ficar forte. E derrotar vários inimigos iguais o tempo todo em cenários repetitivos pode ser um pouco chato. Tá acompanhando o meu raciocínio? Porém, toda a parte mecânica do jogo compensa isso, fazendo você até esquecer esses problemas, já que o jogo é bastante divertido em questão de exploração, né, de bater nos inimigos, tupto leque tupo. Enfim, Brave Proof foi lançado em 16 de abril de 98. E graças a sua tradução recente, o jogo ficou bem mais acessível no geral. Brave Proof, por consequência das barreiras linguísticas e por ter sido destroçado em notas pela crítica na época, por, justamente, ser comparado com os outros games nesse estilo, se tornou um dos jogos mais obscuros da plataforma. Poucos acabaram conhecendo e jogando. Mas os que conhecem sabem o quão bom esse game pode ser. Não é perfeito, mas se você é fã do gênero, aproveite a tradução e dê uma chance. Vai jogar. É isso aí, rapaziada. Coen Games, metendo pé. Coen Ты Coen Tchau.